Bom, a isso eu queria acrescentar o seguinte, antes um detalhe, detalhe que a gente não pode deixar de falar, porque você olha e fala, nossa, a esquerda é difícil, muito difícil. Saiu o Jean Wyllys e entrou o suplente, Davi Miranda, que é gay também, que é um cidadão ligado ao Intercept, ao Glenn Greenwald, que escreveu sobre o negócio do Snowden. Aí uma das primeiras declarações, ele entrou todo entusiasmado, né, vê-se que ele está assim deslumbrado com esse papel a desempenhar no círculo parlamentar, aí ele declara o seguinte, que alguém falou alguma coisa assim, que ele já tinha trabalhado com os Bolsonaro no Rio de Janeiro. O filho do Bolsonaro falou que ele já tinha, para disfarçar o negócio do Jean Wyllys, que estava pegando mal, né, as ameaças de cortar a mãe do Jean Wyllys picadinho e tal, não estava pegando bem as milícias, etc, usou o suplente. Aí o que o cidadão declarou? Faleu, estou na expectativa, estou na expectativa de trabalhar com a família Bolsonaro no Congresso Nacional para acabar com a imunidade parlamentar. Aí você fala, não tem jeito. Não tem jeito, pô. Primeira declaração idiota, né, vou trabalhar com a família Bolsonaro, o cidadão é gay. Os bolsonaristas estão matando os gays na rua. Ele, ao invés de falar que ele vai organizar para defender os gays, ele fala que vai se organizar para trabalhar com as pessoas que estão orientando o assassinato dos gays na rua. Não tem condição. E depois, qual é o programa conjunto dele com os bolsonaristas? Acabar com a imunidade parlamentar. Nesse momento aqui, nesse momento aqui, acabar com a imunidade parlamentar é acabar com o que resta do Congresso Nacional. Bom, ontem, na sessão do Senado, o Major Olímpio não falou que ia chamar a polícia para prender a Cátia Abreu, que estava numa briga com ele lá? Acabar com a imunidade parlamentar e a mulher vai presa mesmo. Qualquer coisa que desafie os outros, vai preso. O pessoal não tem noção do que está acontecendo e está caminhando de olhos vendados para o desastre.